o que é bom porque eles estão cansados e é ruim eles estão aquecidos exatamente nossa você tirou palavras assim as mais perfeitas de todas né que você fez cirúrgica agora cirúrgica e entrado aqui pelo bom site saber espero que não seja tão cirúrgica assim execução agora por parte da greyhound temos o p e o bolt segurando aquela região o bot que ontem construiu um waste no pistão bora ver se agora ele vai brilhar é o feira acabou errando os primeiros disparos tomou um pouco de mel agora tem que parar três balas na usp o liás atropela e o bolt segue o mesmo caminho bomb site da b é de totalidade da equipe da greyhound chelo vindo para esse take tem smoke ali pelo caixão vai ficar muito difícil de redominar esse bom site precisa de uma kill rápida agora na equipe da imperial falem buscando achou já o primeiro jogador ali em cima da caixa do escuro ai 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 os tiros vão sendo efetuados chelo derruba o primeiro coloca um pouco de esperança nesse round mas o tempo tá ficando escasso só o falem quem quis ser fios não tem smoke e o falem acabando de baby vini também só o chelo 2 de life eliminado 1 a 0 para a greyhound abre o placar aí para esse espaço né e a greyhound agora vai precisar se comprometer com essa entrada marcou 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 e não pegou infu de nada não pegou infu tem 30 segundos para trabalhar e a execução para uma mensagem da avine é o fico que foi eliminado chelo também segura o filho acaba caindo chelo agora se reposiciona vem para redshot está buscando os adversários por ali o falem erro tiro pode tentar encaixar o cara para cima do liás garante é só o ilse com 9 de life tá miado o jogador tá explotado e tá todo mundo olhando para ele tenta sair no preparo e região na areia o chelo garante primeiro ponto da imperial com somente um abate a imperial se concentra muito fala galera beleza que quem fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o sesgo fast mano patrocinador fiel aqui do canal e graças à força de vocês liberam mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom aliás caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano não esqueça utilizar o cupom aliás e utiliza também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo na torcida australiana já tá passando alguma info ali tentando que o time ouça de qualquer maneira o que tá rolando e ele é essa primeira eliminação vai para conta dele chelo pelo spot da pirulita garante dois abates vai buscar o terceiro chelo estreante aí a primeira md3 do chelo e ele deita três jogadores num round importantíssimo agora é o alistair e o rex para tentar converter a situação para eles lá no bomb site da b a gente ainda tem um bolso chelo vindo com suporte do aliado ali olha isso olha que a abertura do bolso com a perfeita do chelo 3 a 2 a gente conseguiu fazer o domínio desse jogo porque os jogadores aqui estão bastante escritados ali parece que querem pegar o primeiro abate investir nele o bolso acaba caindo que toma bastante dano de utilitário por aqui ele segurou a mira abriu para o rex e foi punido aonde favorável agora para os australianos até porque perdemos o palinho fica só ouvindo só ouvindo no bomb site da a e a greyhound deve caçar atirar enfermamento vai ser muito importante para eles ele já faz um upgrade ali para a wp mirando agora a área do nip dois adversários tanto o lias quanto o alistair nessa marcação para tentar remover a arma do vinho caçado pelo primeiro toma bastante dano ele que errou um disparo faz a abertura abatido 5 a 3 greyhound porque sabe que a greyhound vai esperar até lá embaixo para fazer a execução e ele ainda tentou fazer uma abertura reds agora vai escorregando aqui para o headshot e ns acabou sendo obliterado pelo professor foi eliminado tv3 para cima do vini chelo derruba 104 e agora o ralde está para a gente o ralde está vantajoso e agora sim abatido pelo lias e aquela vantagem que a gente tinha recuperado ela acabou indo embora mas o falin confiou confiou aqui tava meado e eliminou aliás fica só o ciclo no mundo ciclo vai pegar o falin de costas agora não o falin voltou ele vai ver de lado o professor mas agora tem tempo ter penaliza 16 tudo igual pode ter um pouco mais de bala no peito para atirar na sequência fê vindo pelo meio olha o fê olha a marotagem pega de lado ns também vai de tolo passamos na frente tem jogo jogadores o falin fica de olho tentou ficar por cima da molotov acaba queimando muito e ns deu a volta deu a volta o bolso acaba sendo eliminado e acho que ficou muito cego abatido pelo chelo a vantagem numérica ainda é nossa e ns olha onde ele já tá fase leva melhor para cima do p e a entrada vai ser para o bomb site também tem só o chelo por aqui tem que mais uma vez as balas da m41s fazendo a diferença faltou ele já faz a molotov agora para a tripla alistair consegue se posicionar não era ele que tava meado equipe da imperial escuta e o resto abertura pelo caixão garante dois abates sete a sete e agora vai mirando ai acabou errando os disparos o bolso sem brilhar consegue a primeira eliminação vai fazer uma abertura aqui pela tripla viás vindo pela smoke e punido pelo bolso e spray bom era imperial cico e alistair para tentar trazer o round vazou vazou a verminha vale acaba errando disparo alguns tiros com pistola finaliza só o alistair teria que ser 8 clutch para ele levou o primeiro abatido pelo segundo 8 a 7 a primeira metade é nossa o titário só uma smokezinha ali na alistair a gente na tela tá acompanhando a execução da imperial para a é uma tentativa de fake a equipe da da greyhound está bem postada para recepcionar os jogadores e falha acaba sendo fado vini tentativas de galil mas ele acaba caindo para o segundo situação agora é de 2x2 mas o gol está lá no bomb site também o chelo grita chelo ele gritou uma quebra de expectativas aí da greyhound fazer um round um pouco mais acelerado né né é isso o chelo vai te pegar o chelo já garante o alistair aí nessa eliminação tentativa agora de entrada pelo meio ficou muito cego e se o fan aproveita duas que os para o professor fico e rete para tentar converter o round acho que não vão pirulita acho que aqui já agora foi é o 12 a 7 eu falei né ele está tendo uma flash ns tem que torcer agora para ele ficar cego acaba ultrapassando um pouquinho a primeira granada foi mesmo o que veio ele com a segura derruba c4 traz dois jogadores e consegue treinar ele acaba ficando um pouco cego também recupera a c4 tem 30 segundos para trabalhar a equipe da imperial foi só a gente falar que eles estavam fazendo a execução mais rápida e eles vieram com um round mais lento vini 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 do céu o ciclo derruba o jogador e ele era o elemento surpresa ele era o player que podia surpreender ver e falem acabou o tempo pirulita não tem tempo vão guardar tem que guardar né você não pode de jeito nenhum perder esse armamento falem se esconde logo pelo amor de Deus professor e ele não vai esconder hein vai vir o liais para cima dele vamos ver se o falem vai conseguir guardar da WP fechou fechou a mira guardou a alfa na região do nip todo mundo vindo de fininho vini acaba tomando muito disparo mas o bolso da primeira eliminação eliminado vini é um 4x4 da equipe da imperial ainda não se comprometeu com a entrada para ver e começa a vir para a tentar a sorte por aqui só que o tempo está escasso tem que encaixar as eliminações rápido precisa ganhar espaço a equipe da imperial e ns tomou uma granada na cara ainda tem a opção de abrir pelo red shot e derrubar os jogadores e o tempo está escasso está no limite a c4 foi plantada no 2x2 falem de olho ali pela areia o ns está no red shot ele tinha essa informação não pode abrir agora o falem não pode bobear não pode ser eliminado antes do bolso chegar o bolso o bolso está vindo mais rápido que pode o bolso sem também ser escutado por aqui a abertura do ciclo aqui vai ser problemática pode pegar o palinho de lado ele garante pela eliminação vai ser um x1 vai ser o detalhe o ciclo eliminando é ponto da imperial eles estão aproximando tem smoke para a área do ct o ns vai fazer a abertura o ciclo por cima do ptt derruba o primeiro e não teve três ainda o jogador vai ser um x2 mas o vini ver garante 2x3 o randinho ainda está favorável a c4 vai ser plantada o vini garante agora de AWP já pensando em guardar fecha tudo vini não deixa o abate rolar é treze a oito 20 segundos a imperial vai ter que arriscar tudo agora para esse bom mensagem da bêgrima tem dois players os posicionados por aqui o ciclo ficou muito tempo ele volta para o bcc mas é eliminado pelo chelo o red o ferro está muito longe né o ferro já está caçando e o palinho derruba derruba o primeiro o vini ainda está pela piscina ele vai buscar a eliminação garante é só o alistar guarda alistar guarda alistar esse é o mapa dos caras e agora é agora pirulita é a oportunidade da imperial de mostrar que o respeito tá na mesa gostar que voltamos olha que foi chiquinho vindo para imperial mais uma vez tomo na vantagem é só segurar a grande avança pela banana vão fazendo alguns disparos ali pelo smoke sem muito sucesso nesse primeiro momento mas o avanço deles pode dar bom é de saco uma mp9 tem que tomar muito cuidado ele acabou ficando cego mesmo assim derruba o vini ai 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 o voce treina velozmente é 4x3 agora o ferro muito voce na verdade tem tem também uma molotov já foi jogada o alistar agora vem para o headshot eu mal estou conseguindo olhar para esse round tão nervosa que eu tô mas bora 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 10 segundos a c4 tem que ser plantada foi plantado e o chelo derrubou derrubou o âncora da ar agora é o ciclo e o liajo a tentativa de intake os dois vindo pela biblioteca vamos transformar a arena australiana numa biblioteca também vamos calar a torcida deles imperial no 4x2 a c4 plantado voce acaba sendo eliminado dá uma sobrevida para os australianos o tempo está correndo metade já do tempo da c4 chelo vindo pelo cemitério não expostou ainda foi eliminado pelo ciclo mas o ciclo está sozinho é a última esperança dos caras vai tentar eliminar e eu falei professor garantindo a kill e trazendo a inferno pra gente é nosso no chat cravando que ia ser de 16 a 12 nada disso tá falado que é de 16 a 0 limpo e a primeira kill ó na mão de quem dona morte fer já crava para cima da listela acaba sendo eliminado chelo dois bons abates do INS 5 pega o fer de lado mas não conseguiu a eliminação agora ele vai tentar para cima do vini entrada do bolts balança do bolts ele busca também o segundo adversário vai tentando se encontrar treina um escada o bolts e o pistol é nosso e olha eu acho perigoso ele agora azedou agora azedou essa passagem pelo fora tá esquisita a gente perde perde o chelo também ai o alistair ainda foi tentar buscar o falem o falem recua teve a maturidade ele de tirar o time de campo recuperar não favoreceu nenhuma das equipes ele não conseguiu pegar nenhuma informação mas também não passou nenhuma e olha aí olha o bolso abriu na mira abriu na mira do alistair se o vini pegar uma kill tem jogo o falem tá só esperando o falem não vai se movimentar olha a passagem olha a passagem que o vini fez aqui pelo duto ele pode pegar o alistair de lado o alistair não tava esperto amassado o alistair e o vini volta recua completamente vai voltar agora aqui pro secret pouquíssimo tempo pra trabalhar pra ele se recuperar c4 ele fica de olho 15 segundos o falem já deve ter falado que não dava tempo não tinha o que fazer e se olhar no bolso do falem agora tem o alistair e tem o ins ele colocou dois caras no bolso nesse round o raio x me enganou tafiada pelo raio x tafiada foi feita de trouxa é aquilo que eu falei olha ai olha ai podia aproveitar imperial porque o jogador teria que estar olhando as costas do cat do aliás acaba sendo eliminado o falem ta de olho no duto e no terra ao mesmo tempo vamos ver se ele vai ter o flick favorável pra retirar o hatch de campo o bolso acaba indo de base o vini agachadinho por ali patinetado pelo vini ficou sozinho no mundo situação de 1x2 pra ele ele vem buscando aqui pelo terra puxou uma granada a equipe do imperial junta as mãos o falem vai tentar fazer a eliminação não conseguiu pescar de cara e o vini alguém puxou a coleira alguém puxou a coleira do vini agora sim ele traz aqui o 4 é né compra inteira só que pode ser prejudicada pela economia do lado CT e se a gente tiver categoria consegue colocar o raio no bolso com facilidade até porque já temos um mapa a nossa vantagem e agora ta um corte de 4 né perdemos o bolso mas o cico também foi eliminado nesse começo de sexto round por aqui o falem tava de olho atrás de bombe garante pra cima do resto olha o que o professor ta fazendo ta soltinho até parece que a nuke sempre foi o mapa nosso né até parece que o falem sempre gostou de de jogar nuke quem vê ele com essa disposição toda dentro do mapa pode acreditar que era o mapa de preferência e o bombe sacerdão é nosso o fer ainda ta cortando a rotação pelo fora o pns tava vindo por ali vamos ver se o fer consegue dar o time ele viu hein ele viu o liage ele viu o liage lá na base avisou pro time a gente viu a pouquinho dele complicando o pixel estão olhando ainda a região do duto quase que cravo pra cima do vini agora é o vini e o tielo os dois com 16 de vida e ns vindo pelo tempo segundo o ponto vai pra ele tenta pressa quanto deveria precisa tentar entrar rápido aqui pela casinha opa vai colocar c4 não vai colocou colocou o restante o vini segurou e nossa senhora pirulita que isso foi mesmo e fugiu segundo aí pra não ter tempo de plantar c4 colocou ali no limite do 4 segundos e agora no 4 no 3x3 na verdade o fer acaba caindo o alistair tentou um varado o vini errou o disparo e é só o volt também eliminado o ponto fica pra grand round a imperial deixou o tempo correr demais agora pirulita pela sua companhia e vamos continuar aqui com o jogo da imperial olha ninguém toma dano nesses vini ninguém toma dano mas aliás bem posicionado aqui na piscina do mundo da horas o ferenda parou pra puxar granada só que o ferenda consegue essa kill e o importante a gente vai tentar dominar o gumbi mas também o ingressi pela falta ela leva todo mundo fica só o vini e o vini pode colocar c4 no chão aproveitou smoke pra isso só de plantar essa c4 o round já fica um pouco mais interessante o problema é que o aplente vai ser pegadíssimo pra ele o alistair está travado por ali o vini vai abrir de lado pra ele o timing favoreceu ele conseguiu voltar recuperou inclusive uma k47 agora está indo pro vidro vamos ver como é que vai ser o retake da equipe da greyhound o alistair começa a se movimentar agora apenas leva o primeiro jogador só que ele não sabe que o alistair está por ali está desconfiando está desconfiando está marcando o alistair elimina o segundo jogador e teve molotov apaga ele tentou alguns disparos acreditou que não era pra colocar mais um ponto no placar aqui quando falta 3 pontinhas olha entrada rápida olha que velocidade o problema é que o zico acabou sendo queimado beleza beleza teve 3 de 1 pra ele falem agora sozinho no mundo elimina o primeiro tenta buscar pra cima do cat mas o alistair vence essa troca 7 a 4 tudo bem foi um round rápido eles tentaram pra que eles tenham picado dentro do bomb site teve inclusive uma flash de dentro do bomb ali pro cat e nesse agora faz uma granada vai chegar perto do falem tirou muita vida ele desce atirando e ele leva 2 e o falem sozinho no mundo abatido e tem tempo tem tempo é round dele 7 a 5 pirulí o vini pode ter marotado hein o vini pode ter marotado olha a surpresa que o vini pode estar aprontando pra cima da equipe da greyhound o titiel boa bala disse o vini mais uma vez ele causando estrago é só o circo guarda circo guarda respeita respeita meu time porque é 8 pontos pro imperial o round parece encaminhar tranquilo pra nós mesmos que a gente perca um jogador o que não pode acontecer é o marote exato e ele teve que abrir acabou sendo eliminado pelo falem a c4 vai ser colocada no chão teve inclusive uma molotov pra tirar a descida do alistair ele tá vindo pelo mesmo pixel onde o vini tinha feito clutch naquele momento o cello agora deixando o cello tem inflamação né ou não acho que não hein hum marotou hein marotou ele vai conseguir a eliminação por cima do vini o fio olha a história se repetindo por aqui não pode o cello com essa WP é a última esperança sai de pertinho da c4 eliminado eliminado pelo fico e é mais um retake dos caras 8 a 10 o time falou o campeão voltou é isso vamos acreditar e olha aí Fê cravando a primeira eliminação tá mostrando também o fio tá do resto se você olhar no bolso do Fê já tem 3 jogadores da greyhound e o bolso também veio buscar hein ele quer de qualquer maneira o fio do bolso nas últimas eliminações 10 a 7 já usaram a primeira agora eles usam ai mas mais um algumas balas que isso falem que isso falem já vai ingressi toma ele descalço tamparado pro vittorio cello eu tinha falado que ele recuou tudo e foi pra isso o Fê também deita o Alistair fica aliás e fica apenas o Alistair ele que tá vindo aqui pelo miolo sobe agora pra mão acontecidos e tá todo mundo feliz o Imperial tá ganhando tá todo mundo alegre o cello agora vai ter um momento importante porque vai todo mundo ir na direção dele olha aí e veio né veio Alistair trouxe as eliminações o pixel da caixa é duro se você não pega a primeira kill pra você sair com vida é muito difícil e o bolso falou não vai pra lugar nenhum não cara eu vou te pegar e foi o Vini que conseguiu a eliminação ótimo pra Imperial se mantém viva e vai mandar em cima ah isso aqui não dava isso aqui não dava isso aqui não dava o Vini era um jogador de de elementos presos agora patinetado o Fer um round azedou um round azedou era o proibido do proibido do proibido Falem agora tem que brilhar quebrou um vidro deixa alguns disparos pra trás ali do do silo e vai buscando o adversário se culiar cadê o bolso? cadê o bolso? cadê o bolso? o bolso tá um pouco abastrado se o Falem pegar uma eliminação ah é a que ele tem pro round ca valei eliminado bolso é o Falem sozinho no mundo o tempo tá escasso o tempo tá raro ele ainda conseguiu mais uma kill mas não tem como fazer o round é 11 a 8 aqui é assim olha todo mundo comete erros a cor do meu pano e da cor da camiseta da Imperial dá soquinho mesmo bigode O problema é ele não conseguir pegar essa informação Ele tá vindo pela brecha, ele viu pela brecha Depois de quatro, dentro da direção dele Olha o round ficando favorito pra gente Falem aqui pelo secret Abatido do Red É o tempo X2 e a conversa Que eles tiveram logo antes do round Parece que funcionou Aproveitar que o round tá bom pra gente Mandar novamente um salve aí pro chat Todo mundo que tá vindo pelo gank Cadê o Stray Goblin? Uhul, toma ali, olha aí C4 Nossa, C4 Nossa de novo É só o Cico no mundo Vai fazer o que, Cico? Guarda, Cico Vai guardar mais uma vez Ainda pega o cello de costas Mas não tem round pra ele É 12 a 9 Ness, a gente tá cada vez mais perto Da felicidade do brasileirinho Pra conseguir trazer esse ponto Ai, ai, ai Olha que... Vai pra mundo de resto Não vai não Passa na mira do Dona Morte Que você vai de base A Imperial agora se posiciona Pra recepcionar os jogadores E Tchela já derruba o primeiro É treinado na sequência Mas o round ainda tá vantajoso pra gente Falei! Pescado! Aliás, apenas o Cico e o Alistair Olha a história se repetindo por aqui Quase que elimina, hein? Ficou só a casquinha, o Cico É só o Cico dentro do Bombsite Que é justamente o jogador miado Tem retake pra gente Tem mais ainda porque é um no X3 O Cico Leva melhor pra cima do Fallen E eliminado É eliminado pelo Bombs Ai, ai, ai O round é da Imperial Grinta Tchelo! Olha a movimentação do Fê O que é isso, Fê? Eu gosto desse pixel Eu gosto desse pixel por isso Pegou o C4! Mas tem que pegar de volta O Fer mesmo Garante pra cima do Hatch E tá simplesmente amassando O INS consegue vingar o seu aliado Mas ainda tem que recuperar o C4 O C4 tá dropado Não, o Vini não O Vini eliminado O Vini O Liás consegue essa eliminação O Fallen tá vindo pela rampa E ele foi lido como livro O Liás tá de olho O Pobre! Desculpado! Veio com a mira Submarino Garantiu pra cima do Riaz E a gente perdeu o Tchelo dentro da área A gente perdeu o Tchelo Mas o Bolt saque! O Bolt saque! Chama o ponto! 14 a 9! E a pressão acho que vai ser no Tchelo, hein? A pressão vai ser por aqui Ele já tem a passagem do primeiro jogador Ele viu Deixou o Hatch com 18 de life nesse momento Teve uma HE também na direção do Fallen Ele viu a passagem do primeiro Ainda puniu, hein? Puniu! Mas o Bolt pagou caro Teve que pagar pedagem Aqui guardou Aqui, vamos ser sinceros A não ser que o Per pegue o Liás agora de lado Não pegou? Guardou! O Fallen guardou Beleza! 14 a 10! Ah, ainda tem muito jogo Na nuke Já é um 5x4 Se dominar o Bomb Sight Não tem retake Olha o Bolt! Olha o Bolt! Olha o Bolt! Foi que ele está na molotovia, viu? O Hatch está tão miado É um pecado Seguir vai esse round, hein? O Tchelo está tentando vir para cima O Fallen Abre na mira dele! Abre na mira dele, aliás! Abre na mira do Fallen! Vamos, Tchelo! Tem o Hatch muito miado ainda Ai, o Sério eliminado! É só o Hatch! É só ele! Tá, casquinha! Tá aqui pelo Terra O problema é que o posicionamento é muito vantajoso para o Hatch Pode abrir os dois de costas O Fallen estava de olho Vai abrindo Agora Cravo A cerveja Spoke! É eliminado! E eu falei! Acredita no Hatch Que é o Imperial E chama O Match Point! Vamos lá, gente! Match Point! Pode ser agora Pode ser agora A classificação para a semifinal Começou positivo E calma Perfeitou Eliminou o Hatch Ele que estava sendo Um dos carrascos aí Nos últimos rounds Fico passando pelo fora Vai pegar de lado O Fê E agora azedou Agora azedou Porque a Greyhound Tem quatro jogadores vivos Não tem um player tão miado Como teve lá Agora, né? Porque, ó Colocou aqui Obrigada, obrigada, Speck! Obrigada, respeitou, hein? Tchelo tá aqui pelo pixel do Bolt Vai entrar na mira dele, ó Vai entrar na mira dele Eliminado o primeiro Quase que ele traz o segundo Consegue esculpar Tchelo Vai segurando Olha a história do Hunt Se modificando por aqui Tá sozinho Ele tá É o melhorado E grita, Tchelo É o Imperial Na semifinal Da ESSEL Challenge Melbourne Grita, Tchelo Grita prazerinho Porque a gente trouxe E aí